Mais um filme divertidinho está chegando aos cinemas, no caso, Deidels and Dragons, ou Rã Entre Rebeldes, que conta a história de Caverna do Dragão, que a gente já sabe, e até os próprios personagens originais de Caverna do Dragão aparecem aqui no filme numa cena super rápida, mas é um easter egg, uma referenciazinha que eles trazem pra falar esse filme não é aquela Caverna do Dragão que vocês assistiram anteriormente, é uma coisa totalmente nova que fizemos pra lucrar, pra se tornar uma franquia, e é realmente isso que a gente viu aqui. Hoje eu quero falar sobre esse filme, que pra mim, quando eu digo divertidinho, é um estilo de filme que, ah, é tipo falar bonitinho, sabe, você não quer ofender a pessoa, você fala, hum, que bonitinho, você não quer ofender o filme, porque eu não achei ele terrível, mas ainda assim, não me desceu muito, sabe, e eu não queria estar falando mal desse filme, porque eu não estava com expectativa alguma, eu não estava esperando absolutamente nada, e depois que eu saí da sessão, eu recebi basicamente o que eu não esperava, no caso, nada, e é, eu quero falar sobre ele sem spoiler, deixa eu ser uma coisa rápida, eu quero destacar um pouco do que eu não gostei, depois, se vocês quiserem, eu faço vídeo com spoilers, destacando melhor, me aprofundando em mais alguns pontos, porém, aqui, sem spoilers, eu acho que eu preciso falar só dos pontos mais necessários, pra também estragar a experiência de vocês, que ainda não assistiram, mas antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, sempre falo sobre série de filmes, comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme nos cinemas, e não esquece também de deixar o like, se você curte esse conteúdo, tá tudo bem não deixar também, mas se você curtir, clica no botão do like, que é importante, e vamos falar sobre o filme. O Chris Pine estrela de Angels and Dragons, interpretando o Edgin, um cara ali que se torna um ladrão, por algumas desventuras que rolaram na vida dele, ele queria dar uma boa condição pra família, ele tinha uma filha recém-nascida, então ele estava tentando fazer o certo, só que ele tentou fazer o certo do jeito errado, e fez cagada, tanto que a narrativa desse filme gira em torno dessa tal cagada, porque isso gera uma grande consequência, que acaba levando a todos os personagens principais a embarcar numa aventura, mas o ponto é, que a partir do momento que ele se torna ladrão, ele vai roubando uma, duas, três, várias coisas, e ele acaba ajudando a Sofina a roubar um item precioso que ela queria, sendo que ele também queria roubar um outro item, e esse outro item também tem muito a ver com a trama envolvendo essa família dele, só que assim, acaba tudo dando errado, ele é preso junto com a personagem da Michelle Rodrigues, e no caso a Michelle Rodrigues está interpretando novamente ela mesma, e eu amo isso, a Michelle Rodrigues é a mulher berés que eu quero em todo filme que tenha ação, que tenha luta, porque ela consegue ter uma expressão ótima, ela consegue entregar personagens que tenham carisma, mesmo sem a expressão, então acaba que a Michelle Rodrigues sempre interpreta ela mesma, mas eu gosto muito dessa performance dela, e aqui como roga no filme, ela entrega muito carinho, muito afeto, e muito carisma pra essa personagem, mesmo que ela tenha poucas falas, e só tenha uma escena de ação em pancadaria, mas no final das contas é isso que a gente quer ver dessa personagem e dessa atriz, e o filme entrega basicamente isso, então conto positivíssimo pra ela, porque uma das melhores coisas do filme é ver ela lutando, ver ela interagindo aí com alguns personagens, ela tem uma dinâmica muito gostosa com o resto do eleito. E o Chris Pine também não deixa a desejar, tá gente? Eu não vou falar mal do Chris Pine, porque eu adoro ele, tanto que esse filme aqui, ele conseguiu até voltar um pouquinho pras origens, de uma maneira um pouco mais caricata, porque é um personagezinho que a gente vê aqui, muito abobalhado, ele até tenta às vezes ser sério, mas sempre volta pra uma piadinha, volta pra outra piadinha, eu não ri em momento algum desse filme, eu ri acho que em uma e duas cenas, aí pra ela não falar, ah meu Deus, você não ri em nada, não, ri em uma e duas cenas, as piadas não funcionaram tanto comigo, porque era uma coisa tipo quinta série, mas era uma quinta série que não me pegava tanto, então era uma piadinha tipo, nossa, é isso daí, mano? E aí eu ficava, tá, entendi, mas a risada chega quando aqui nesse momento? E nunca chegava. Então um dos pontos fracos desse filme é que o protagonista é muito abestalhado pro que a gente tá vendo, e a comédia não funcionou tanto pra mim, e é um filme de comédia, predominantemente, então a comédia deveria funcionar melhor, e pra mim não rolou. E durante o caminhar do filme, nós vemos que o Edwin e a Holga acabam se juntando a outras pessoas, como, por exemplo, o Sarmon, que é o mago do filme, e ganha sua relevância, principalmente no último ato, as cenas aí que o Justice Mitch tem que entregar, algumas pitadas de comédia, porque o personagem dele é predominantemente cômico, ele não faz outra coisa a não ser ser o alívio cômico em cada cena que ele aparece. Ele consegue até que ter um arco interessante, que envolve a magia dele, que envolve ele ser um paspalhão quando o assunto é usar magia, e como ele pode crescer, como ele tava se autofabotando, então é uma progressão legal pro personagem, só que no fim das contas, ele é um personagem esquecível, diferente da Doric, interpretada pela Sofia Lili, que é uma personagem um pouco mais memorável, ela tem algumas cenas interessantes, já que ela se transforma em animais, então isso acaba gerando alguns momentos um pouco engraçados, eu pelo menos curti algumas cenas onde ela se transforma num urso coruja, se vocês entendem que vocês assistirem, mas esse urso tem uma cena legal no último ato, ela é uma personagem relevante dentro da proposta do filme, ajuda em várias cenas, na verdade todo o grupo tem o seu momentinho pra brilhar, uma coisa que o roteiro fez bem, dá uma certa importância pra cada personagem, pra que eles não se tornassem um estorvo, pra mim o único personagem que não teve relevância alguma aqui durante o filme, foi o Shank, do René Jumpage, que é assim, totalmente descartável em tudo que você tá vendo, se tirar ele da trama, as coisas ainda continuam a caminhar da mesma maneira, parece que esse enredo dele foi só pra acrescentar o ator no filme, pra ele ter uma cena que foi gravada provavelmente em uma semana, ou até mesmo em um dia, dependendo, porque ele aparece em basicamente uma sequência só durante todo o filme, então o filme se estende demais, coloque essa cena aqui, pra mim é desnecessária, e no final das contas você fica pensando, tá, o que que essa cena agregou? Na verdade é um filme que se estende muito na proposta que ele quer entregar, esse daqui é o típico filme que daria pra ser resolvido em uma hora e meia, e eles quiseram colocar duas horas e quatorze, um dos grandes pontos fracos aqui é a forma com que eles estendem algumas coisas, tanto que durante a primeira hora do filme, eu fiquei com sono, eu bocejava, eu precisei pegar um chiclete na minha mochila, pra eu mascar enquanto assistia, porque eu tava caindo assim, juro, eu não tava conseguindo prestar atenção, era tanta ladainha acontecendo no primeiro e segundo ato do filme, e só deu metade pro segundo, pro final, que começou a ter ação, que começou a ter realmente coisas que me interessassem. Antes disso, foi historinha de fundo do personagem X, historinha de fundo do personagem Y. Eu amo quando eles desenvolvem os personagens, mas no final das contas, pra que ter ali a historinha do Shenke, se ele não agregue nada? Ou pra que se estender demais em algumas abordagens, sendo que no final das contas a gente volta pro mesmo lugar? Um exemplo é o personagem do Hugh Grant, o Ford, ele é um personagem até então interessante, ele é aquele personagem que começa com um bonzinho, tem toda uma jornada, se transforma no outro antagonista, um pouco mais cômico, quando a chavinha de virada entra em cena aqui no filme, ele acaba só se tornando um personagem paspalhão, em meio a muitos outros personagens paspalhões. Aquela trama entre ele e a Kira, que é a filha do Edwin, é uma trama que não vai a lugar nenhum, sabe? Quanto mais você tenta pensar qual é a motivação dessa trama existir, qual é a importância dessa trama existir, menos ela faz sentido. Então acaba que o filme acrescenta tantas coisas, que não precisava. A Sofina, por exemplo, era uma vilã, que poderia ter sido a vilã desde o começo do filme, e acabou, sabe? Faz uma vilã quem chezou, no filme inteiro já é quem chezou, a gente já espera o que acontece no último ato, quando o protagonista recupera o tal artefato, que vai usar ali pra fazer uma tal coisa, você já espera que ele use em outro momento do final, e você fica, tá, nossa, que surpresa! Os personagens em si, mesmo que se tornem carismáticos, vão perdendo um pouquinho da nossa atenção, à medida que o filme avança, porque é muita piadinha sendo reutilizada em momento 1, momento 2, momento 3. A dinâmica de todos os personagens até que funciona, mas acaba que tudo parece mecanizado, então eu curti o último ato do filme, eu falo isso, eu gostei da luta final, Sofina ali, botando terror, os personagens se unindo, pra conseguir atacar ela, tanto que eu senti muita falta do filme, colocar eles mais unidos pra lutar, então algumas cenas ali de roubo, ou de, na verdade, não roubo, mas acrescentar uma certa coisa, outras cenas em si, dos mortos sendo ali ressuscitados, pra eles conseguirem uma pista que eles precisavam, foi interessante, não foi uma das melhores cenas assim, que eu acho que também foi dispensável, uma cena que se alongou demais, mas ainda assim teve seus movimentos, só que na minha visão, é um filme cansativo, é um filme que não se sustenta pra duas horas e quatorze, uma hora e meia era o máximo, tanto que eu nunca veria esse filme de novo, ele não é detestável, não é terrível, mas também não é bom, sabe, ele tá ali no medíocre, mediano, eu nem sei o porquê, os críticos amaram tanto esse filme, qual é a grande diferença, o que as pessoas sentiram assistindo, acho que o Pix caiu na conta, porque ele é só um filme mediano, não é um filme horrível, mas também é um filme incrível, igual estão falando que é incrível, na minha perspectiva, é óbvio, se vocês gostaram, tá tudo bem, tanto que eu acho que esse filme vai fazer muito dinheiro, os fãs de The Dead and Dragons, podem gostar do filme, pode ser um filme que atrai esse tal público, as cenas de ação aqui do filme, também são bem coreografadas, são muito bem feitas, pra mim, é um dos grandes pontos fortes dele, essas tais cenas, a gente vê um dragão obeso, gigantesco, tentando matar alguns personagens, então tipo, isso é da hora, é interessante, é hilário em um certo ponto, é idiota também em outro ponto, então o filme nivela muito algumas coisas, mas ele se desnivela em outras, e acaba que você fica, tá, nessa cena eu gostei um pouco, nessa cena eu já não gostei muito, é isso, é um filme entre altos e baixos, que nunca vai até o ápice que ele deveria, o filme tinha muito potencial, o elenco é ótimo, a fotografia do filme é legal, o CGI até que foi aceitável, eu não achei o CGI horrível, mesmo que algumas cenas estejam mal acabadas, e tem muita tela verde, tela verde, a tela de tela verde, tanto que essa cena do dragão aí, dá pra ver um scrope bem estranho, no cabelo da Sofia Lillian, se vocês não parem com bastante atenção, mas como um todo, o filme não me agradou tanto, mas ainda acho que você deve dar, uma certa atenção a ele, pode ser que você se divirta, mesmo que eu ache que não é um filme, que vale muito a pena ir no cinema, é aquele filme que você pode dar play em casa, chamar os amigos pra assistir todo mundo junto, ainda se você curte Days of Dragons, dê uma chance, se você gosta de um filme de aventura, daorinha pra assistir com a família, dê uma chance também, porque esse daí vai ser o tipo de filme, e é basicamente isso que eu tinha pra falar, sobre esse filme, eu acho que eu consegui explanar um pouquinho, que eu não curti muito, também falar alguns pontos positivos, mas não tá na minha lista de filmes favoritos, e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e compreendam o que eu falei, não encare isso como um hate pro filme, na verdade é só uma crítica construtiva, e eu espero que as pessoas entendam, clica no like se curtiu, se não curtiu, tá tudo bem também, se inscreve aqui no canal no botão vermelho, e vai lá embaixo e comentar o que você achou do filme, se você pretende assistir, coloca lá a sua opinião, que eu quero muito saber, eu fico por aqui gente, grande beijo, até o próximo vídeo, e tchau!